Olá crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Márcia e estou de volta para mais um bloco de aula. Estamos estudando o conteúdo na disciplina de História, sobre as atividades e comemorações que são feitas em casa ou na escola. Então, agora eu trouxe uma atividade bem divertida, que eu quero ver se vocês realmente prestaram atenção na aula. Tá bom? Nós vamos brincar de jogo da memória. Vocês já brincaram de jogo da memória? Vocês têm uma memória boa? Então, vamos lá. Vamos brincar agora do jogo da memória, sobre as atividades que são feitas em casa e na escola. Então, vamos lá. Eu tenho aqui os números de 1 até 10. E aí, que número eu escolho para começarmos a brincadeira? Deixa eu ver. Eu vou escolher o número 2. O que será que tem aqui atrás do número 2, hein? Vamos lá. Vou tirar. No número 2, nós temos a Natal, não é mesmo? A imagem de Natal. Isso mesmo. Então, agora nós vamos procurar onde está a outra imagem de Natal. Será que nós vamos acertar? Eu vou escolher o número 7. Será que está no número 7? Vamos ver? É a imagem de Natal? Não, é uma comemoração de aniversário. Que pena. Vamos continuar tentando. Que número eu escolho agora, crianças? Ah, eu acho que eu vou escolher o número 3. Vamos abrir o número 3? Número 3. Vamos lá. Olha, que comemoração é esta? A Páscoa. Muito bem. Até agora, nós não acertamos nenhuma, crianças. Vamos lá? Então, agora eu vou escolher o número 9. O que será que tem aqui no número 9? Olha, a imagem de Natal. Vocês lembram onde está a outra imagem de Natal? Ah, eu acho que está no número 2. Será? Vamos ver. Olha, crianças! Que legal! Encontramos as duas imagens de Natal. Muito bem! Agora, vamos para mais um número. Que número será que eu escolho? Ah, eu acho que eu vou escolher o número 6. Número 6. Que imagem será que tem aqui, hein? A Páscoa. Muito bem! E vocês têm uma memória boa? Onde será? Em qual número que nós vimos a Páscoa? Ah, eu não tenho uma memória muito boa, não. Mas vamos tentar. Eu acho que a Páscoa, eu acho que ela está no número 3. Será? Vamos ver? E aí, crianças, eu acertei? Sim! Muito bem! Descobrimos onde estavam as duas imagens da Páscoa. Muito bem! Vamos continuar a brincadeira. Agora, eu vou escolher o número 10. Número 10. O que será que tem aqui atrás do número 10? Vamos ver. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Que imagem é esta? Um almoço em família. Muito bem, crianças. Onde será que tem outra imagem de almoço em família? Ah, eu acho que está aqui no número 4. Vamos abrir o número 4? Tchan, 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 tchan. Será que é? Não, que pena. É o aniversário. Vamos lá, vamos lá, continuar tentando. Agora, eu vou escolher o número 5. O que será que tem no número 5? Vamos lá. Olha, almoço em família. Vocês lembram onde está o outro almoço em família? Deixa eu ver se a minha memória está boa. Eu acho que ela está no número 10. Será que está aqui? Vamos ver. Tchan, 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 tchan. Será que está aqui, criança? Encontrei. Que legal, crianças. Formamos outro par aqui, ó. Almoço em família. Muito bem. Vocês acertaram? Eu tenho certeza que vocês acertaram. Vamos lá. Agora, eu vou escolher o número 7. O que será que tem aqui no número 7? Tchan, 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 tchan. Aniversário. Muito bem. E agora, crianças? Nós abrimos ainda agora o aniversário. Onde será que está? Será que está no número 8? Será que está no número 4? No número 1? Ah, eu acho que está no número 4. E vocês? Acham também? Vamos ver. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Achamos! É o aniversário. Muito bem, crianças. Formamos outro par de imagens. Aniversário e aniversário. E agora, está muito fácil, não é mesmo, crianças? Só tem duas imagens para ser aberta. Então, vamos abrir o número 1. O que tem aqui no número 1 é o dia da família na escola. E onde é que está o outro dia da família da escola? Só pode estar no número 8, não é mesmo? Então, vamos abrir o número 8. O que tem aqui? O dia da família na escola. Muito bem, crianças. Bem divertida essa atividade, não é? Então, agora, nós vamos dar continuidade. Vamos fazer outra atividade. Eu quero que vocês participem aí, tá bom, crianças? Então, vamos lá. Marque com X o local em que cada atividade ou comemoração está sendo realizada. Esta imagem aqui, eles estão fazendo o quê? Estão almoçando. Então, é um almoço em família. Onde está acontecendo esta atividade? É em casa, na escola. Onde é que vocês almoçam com a família de vocês? Em casa. Muito bem. Então, vamos marcar um X aqui na opção, na alternativa em casa. Muito bem, crianças. Aqui, nós temos uma comemoração, tá? Uma apresentação. Eles estão apresentando do dia do índio, dia dos indígenas, não é mesmo? Será que eles estão fazendo esta atividade em casa? Ou, na escola. Eles estão apresentando, realizando esta atividade na escola. Muito bem. Vamos marcar um X na alternativa na escola. Muito bem, crianças. E aqui? As crianças estão comemorando o dia das crianças. Isso mesmo. todas reunidas com os professores, tem palhaço, tem outros funcionários da escola. E onde que está acontecendo isso? Será que é em casa? Ou será que é na escola? Na escola. Muito bem, crianças. Elas estão, as crianças estão comemorando na escola, junto com os seus coleguinhas, com os professores, com os palhaços, com os outros funcionários da escola. Estas crianças aqui, elas estão brincando, brincando, guardando os brinquedos. Onde será que elas estão? Será que elas estão brincando em casa, na escola? Onde será que elas estão? Elas estão em casa. Isso mesmo, crianças. Elas estão brincando em casa. Muito bem. Completamos mais uma atividade. Mas não acabou ainda. Nós temos outra atividade para realizar. E eu quero vocês participando da aula, viu, crianças? Vamos lá. Observe as imagens e cole as etiquetas de acordo com o local em que cada comemoração é realizada. Então, o que vocês estão vendo aqui? E um almoço em família. O almoço em família é realizado na escola, em casa. Onde é realizado? Em casa, não é mesmo, crianças? Então, nós vamos colar a plaquinha com estas duas palavrinhas. Em casa. Vocês estão vendo como aqui tem um espaço entre uma palavrinha e outra? Vocês sabem por quê? Porque são duas palavras. Nós não podemos escrever duas palavras juntas. Tem que ter o espaço. Tá bom, crianças? Então, o almoço em família é realizado em casa. Muito bem, crianças. E esta imagem aqui? O que ela está mostrando? O que eles estão fazendo? Eles estão comemorando o Natal em família. A ceia de Natal, não é mesmo? Então, esta atividade está sendo realizada na escola? Não. Ela está sendo realizada em casa. Muito bem, crianças. A ceia de Natal é realizada em casa, com a família, com os parentes mais próximos, às vezes com os vizinhos, não é mesmo? Então, e esta imagem aqui? O que as crianças estão fazendo? Elas estão comemorando o quê mesmo? A Páscoa. Isso mesmo. E elas estão reunidas, comemorando a Páscoa. Na escola, em casa, onde é? Na escola. Isso mesmo. As crianças estão reunidas, comemorando a Páscoa. Na escola. Isso mesmo, crianças. E esta imagem aqui? O que está sendo comemorado aqui nesta imagem? O dia das crianças. E vocês sabem quem é essa professora aqui? Sou eu. E os meus filhos. E esse menininho aqui é o meu aluno. É meu filho e meu aluno. E eles estavam, nós, estávamos comemorando o dia das crianças este ano. No dia 12 de outubro. Isso mesmo, crianças. Em casa ou na escola? Na escola. Isso mesmo, crianças. Então, vocês aprenderam sobre este conteúdo? Espero que sim. Mas se vocês não aprenderam, não tem problema. Sabe por quê? Porque vocês podem acessar a plataforma Eduque e assistir esta e outras aulas. Tá bom, crianças? Nossa aula chegou ao fim. Mas, acessem as outras aulas para mais informações. Tchau, tchau, crianças. Até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.